E de volta com a edição do SC Notícias desta quinta-feira e no quadro Viralizou a gente compartilha imagens que já viralizaram na internet com grande repercussão e muita gente tentando entender o caso. São dois irmãos que estão passando por uma calçada e de repente desaparecem. Vamos às imagens na tela SC. Foram dois irmãos praticamente engolidos por uma cratera que se abriu em uma calçada em uma das vias mais movimentadas do bairro da Tijuca na zona norte do Rio de Janeiro. O acidente, detalhe, ocorreu no último dia 24 de abril. No entanto, as imagens foram divulgadas nesta última terça-feira. Veja só, as vítimas despencaram em um buraco de mais de dois metros de profundidade. Segundo apurado, os irmãos sofreram escoriações no corpo e luxações, receberam atendimento médico. E após um incidente, a prefeitura informou que fez uma obra e tapou o buraco. E tem mais um detalhe curioso dessa história. Quando os irmãos foram socorridos e chegaram na unidade de saúde, eles contaram a história de que foram engolidos por uma cratera enquanto passavam pela calçada. E os atendentes não acreditaram nessa história. Só agora, com as imagens, portanto, a história real ficou comprovada. Os atendentes, os profissionais de saúde acreditavam que os irmãos tinham se envolvido em um acidente de moto. Mas então, a imagem comprova este flagra realizado pelo Circuito Interno de Segurança. Uma boa recuperação aos irmãos e que perigo, né? Que susto!